Salve Maria Imaculada! O vídeo de hoje tem um assunto muito interessante, então fica até o final para você entender. Irmãos, o Papa faz um grande pedido a todos os católicos em sua recente carta apostólica, Desindério Desinderave. O Papa Francisco reflete sobre a reforma da liturgia e faz frequentes referências ao documento fundamental do Conselho Vaticano II sobre a liturgia, a Sacro Santo Conselho. Ele explica, somos chamados continuamente a redescobrir a riqueza dos princípios gerais expostos nos primeiros números da Sacro Santo Conselho, captando a ligação íntima entre esta primeira das constituições do Conselho e todas as outras. A Sacro Santo Conselho foi o primeiro documento promulgado pelo Conselho Vaticano II e lançou as bases para a reforma que deveria ser iniciada após o Conselho. No entanto, é um documento que é frequentemente subestimado e insuficientemente lido pelos fiéis leigos. Para ajudar a corrigir essa tendência, o Papa Francisco menciona o documento 14 vezes na sua curta carta. O Papa Francisco nota até mesmo a frequência com que ele se refere ao documento ao refletir sobre a arte da celebração, dizendo, uma forma de cuidar e crescer numa compreensão vital dos símbolos da liturgia é certamente o ai celebrande, a arte de celebrar. Esta expressão também está sujeita a diferentes interpretações. O seu sentido torna-se claro se nos referirmos ao sentido teológico da liturgia, descrita no Sacro Santo Conselho, número 7, ao qual já me referi várias vezes. Em resumo, quem quiser compreender plenamente a reforma da liturgia e os desejos do Papa Francisco e dos seus últimos predecedores, leia a Constituição Conciliar, Sacro Santo Conselho, que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Atendamos, irmãos, ao pedido do Papa Francisco. Bom, este foi mais um conteúdo para você aqui no Canal Católicos na Web. Se não quer perder os próximos vídeos, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, dá um like e compartilha para que chegue a mais pessoas. Até mais, pessoal!